Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinho Deixe eu decidir a minha vida Não preciso que me digam De que lado lasse o sol Porque ele bate no meu coração Só escrevo letras grandes Pelos muros do meu país João O tempo andou mexendo Com a gente sim João Eu não esqueço A felicidade é um arma quente 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 Sobre a luz do teu cigarro na cama Teu rosto ruge Meu batom me diz João O tempo andou mexendo Com a gente sim João Eu não esqueço Ou não A felicidade é um arma quente 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 Quente